Posso chamar o item de número 11, processo número 48500-0033-34-2012-72, recurso administrativo interposto pela Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento IJUI, Seriluz, em face do despacho número 2075 de 2012, mediante o qual a SRD decidiu manter o faturamento por diferença, tanto da demanda como da energia, da forma como vem sendo realizado para o atendimento às localidades de Ajuricaba e Augusto Pestana, atendidas pela Rio Grande Energia S.A. Relator, diretor, Julião Silveira Coelho. Em 22 de dezembro de 2011, a Seriluz informou que, embora as tenha transferido à CE em 1981, as redes urbanas dos municípios de Ajuricaba e Augusto Pestana, atualmente assumidas pela RGE, permanecem conectadas ao seu sistema de distribuição e, até a data atual, paga à RGE a diferença líquida de energia e demanda entre os pontos de acesso e de suprimento a tais municípios. Após esse relato, a Seriluz solicitou orientações quanto à necessidade de atender ao protocolo de acesso do módulo 3 do Prodiste, aos montantes de uso a serem contratados pela RGE nesses pontos e à forma de faturamento, e aos montantes de uso não pagos a partir da assinatura do contrato de permissão da Seriluz e da publicação das tarifas de uso, Mediante o despacho 2075 de 2012, a SRD decidiu manter o faturamento por diferença, manter o atual tipo de medição nos pontos de fronteira, decidiu ainda pela desnecessidade da emissão de novos documentos relacionados ao acesso para essas localidades, observar os requisitos de proteção dos pontos de fronteira, e efetuar os ajustes nos contratos existentes, de modo a refletir a determinação deste despacho da SRD. Contra o referido despacho, a Seriluz interpôs recursos no qual alegou que a manutenção do faturamento por diferença traz prejuízos aos associados da cooperativa, os quais assumem os custos totais das perdas elétricas ao atender os consumidores dessas duas cidades, onde a carga é significativa. E o faturamento do uso do sistema de distribuição deveria ser feito pela Seriluz RGE, conforme tarifas definidas pela SRE ANEL. Mediante a nota técnica 103 de 2012, a SRD opinou pelo desprovimento do recurso ao relatório. Procuradoria. Destaca a produção de legitimidade do espaço de 2075-2012 da SRD. Destaca a SRD que desde 1981 a Seriluz paga a RGE a diferença líquida de energia e demanda entre os pontos de acesso e de suprimento aos municípios de Ajuricaba e Augusto Pestana. Segundo o entendimento manifestado pela Seriluz, deveriam ser assinados cursos entre a RGE e a cooperativa em cada ponto de conexão, uma em que a Seriluz acessa a linha em 69KV da RGE e outra em que a RGE acessa o sistema em 23KV da permissionária. Ocorre que, na linha do que constatado pela SRD, caso aprovada a forma de faturamento pretendida, a cooperativa pagaria aproximadamente R$ 4,40 por kW acessado na rede da RGE, ao passo que a RGE pagaria a Seriluz a acessar seu sistema de distribuição R$ 40,00 por kW de energia. Isso porque a Seriluz faz jus à utilização da rede de sua supridora com o desconto benefício tarifário ex-custeado pelos consumidores da RGE e que não pode ser usufruído pela distribuidora. Assim, na configuração pretendida pela Seriluz, os consumidores da RGE seriam duplamente onerados, pois ao tempo em que arcariam com o benefício tarifário concedido à cooperativa, pagariam para acessar as redes de distribuição dos municípios de Ajuricaba e Augusto Pestana, tarifa quase 10 vezes mais alta do que a suportada pela permissionária. Portanto, dadas as circunstâncias do caso concreto, a solução mais eficiente e econômica consiste no faturamento por diferença, por meio do qual, do valor apurado na fronteira em que a Seriluz acessa o 69 kW da RGE, abate-se o que retorna à rede da supridora nas áreas urbanas dos referidos municípios, na fronteira em que a RGE acessa o 23 kW da Seriluz. Por fim, quanto à alegação da Seriluz de que tal método de faturamento lhe é prejudicial, eis que assume os custos totais das perdas técnicas elétricas a atender os consumidores dessas duas cidades, observa a SRD que a permissionária também faz uso desses sistemas para atender as áreas rurais dos municípios em tela, pelo que parte das perdas e dos custos operacionais é de sua efetiva responsabilidade. E observa a SRD ainda que os valores referentes à parte das perdas e dos custos operacionais causados pela RGE serão reconhecidos na composição das tarifas da permissionária. Do exposto e considerando que o processo em tela, vota por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Seriluz contra o despacho 2075 de 2002 da SRD, e determinar a SRD que analise nos processos de revisões tarifárias da RGE e da Seriluz a possibilidade de identificar e imputar a cada um dos mencionados agentes a parcela que lhes cabe no custeio das perdas e dos custos operacionais envolvidos no atendimento dos municípios de Ajuricaba e Augusto Pestano. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O depósito decidiu conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela Seriluz contra o despacho 2075 de 2012, determina a SRE que analisa nos processos de revisões tarifárias da RGE e da Seriluz, a possibilidade de identificar e imputar a cada um dos mencionados agentes a parcela que lhes cabe no custeio das perdas e dos custos operacionais envolvidos no atendimento dos municípios de Ajuricaba e Augusto Pestano.